Fala galera, tudo bem com vocês? Vamos mais um vídeo de hoje no canal. Galera, eu tô com essa massa aqui. O like vale a 500 gramas de farinha. Vou deixar a receita na descrição do certinho pra vocês. E hoje vamos fazer o Dontz. Eu tô com esse aparelhinho que eu achei aqui no armarinho aqui. Olha que legal pra vocês verem. Esse aparelhinho ele corta o Dontz, o modelo perfeito, né? Não precisa a gente ficar perdendo tempo. É um lugar firme de a gente segurar aqui. É fácil de lavar, de higienizar. E ele vem com essa pecinha aqui, ó. Que a gente pega o Dontz pronto. Você colocar ele pra molhar no chocolate, pra fazer a decoração. E pra poder fritar também, né? Eu achei bacana essa... Pega aí. Essa pecinha. Achei muito bacana. Eu sempre gosto de estar passando nesses lojas de armarim que a gente... Sempre vê uma coisa ou outra nova, né? E essa aqui foi a bola da vez. Achei muito bacana. É... Eu tenho aqui a massa que já tá descansada, né? Nossa massa tá aqui descansando desde ontem à noite. Agora são de manhã aqui, já são nove horas. E eu gosto de bater ela, normal. Deixar descansar na geladeira, temperatura ambiente. Temperatura resfriada, quer dizer. E... E ela fica lá e ela dá um resultado bem bacana. Fica uma massa bem maleável pra gente trabalhar. Isso aí que é uma massa que leva manteiga, né? Essa massa que leva manteiga, normalmente você põe na geladeira. Ela dá aquela pausa da fermentação. Fica com uma textura legal quando a gente vai modelar ela e fazer depois. Eu vou estar modelando aqui. Essa mesma massa a gente vai estar fazendo... O sonho. A gente pode estar fazendo o sonho também. Pode estar fazendo... O don'ts também, tá bom? A modelagem aqui, galera, é muito simples. Com esse aparelho ali melhorou demais a nossa vida, né? A massa já tá descansada. Essa frigada já tá bem... Bem errada. Bem fermentada. A textura tá legal. A massa tá bonita. E aí aqui eu vou precisar do rolo. Galera, a espessura que eu tô deixando aqui, ó... É... Baseada na ponta de um dedo, tá vendo? Menos de um meio centímetro, tecnicamente falando. Aí... O que acontece? Se a gente pegar a massa e corta agora, ela vai ficar aquela massa voltando. Aí tem uma... A gente tem que deixar ela descansar um pouquinho aqui aberta. O glúten poder acomodar... As propriedades dele aqui. Não ficar voltando e... A massa ficar perfeita depois, tá? Eu vou deixar descansando aqui uns 10 minutos, tampado com o plástico. Em seguida, a gente vai tá cortando. Mostrando pra vocês. Opa! Voltamos. Vamos lá. A massa agora já tá descansada. E... Vou com a forminha aqui, a gente colocou os donos. Pra poder descansar, pra gente poder tá fritando depois, né? E... Agora eu vou dar uma dica legal pra vocês. Pra quem faz sonho, donos. É o seguinte. Você precisa usar essa farinha de rosca. Pra poder untar a forma. E na hora de a gente pegar ela, ela vai tá soltinha. Não vai demarcar ele. Não vai... Perferir no processo... De ele ficar perfeito na hora de fritar. Entendeu? Aí... Eu vou tá usando aqui... A farinha de rosca. Não sei se... Só pegar esse pão cego aqui. A gente deixou aqui no... Tava aqui no fogão aqui pra fazer torrada. Acabou daí que eu não fiz. Só fazer ralar, você vai ter farinha de rosca. Igualmente, ó. Qualidade. Tá bom? É segredo. Ela fica bem fininha ralada no ralo. Não sei se vocês já... Zeram. Vou fazer próximo aqui pra vocês verem. Fica bem fininha, bem prática. Precisa nem de você... Comprar... Farinha de rosca. Tá bom? Ó aí. Esse primeiro já vai tá untando aqui, ó. Agora com o aparelhinho mágico. Vai ser fácil, né? E a gente vai fazer o nosso donos. É só. Vou tirar aqui da frente pra vocês verem. E aí, ó. Só cortar. Peraçada que gosta, né, galera? Mexer com massa. Se meu menino tivesse aqui, ó... Já ia fazer a festa com a massinha. Já ia fazer bolinha. Fazer um monte de coisa. A gente vai chegar e vai tá pronto aqui. Aí, ó. Maravilha. Agora... Vou cobrir... Com plástico. Deixar acabar de fermentar. Esse aqui vai durar em torno uns 30 minutos. Temperatura hoje aqui tá bem fria. E... Acabado de pegar um volumezinho, a gente vai fritar. Beleza? Galera, vamos lá. Pra fritura aqui é bem simples. Temperatura em torno de 170 graus. 3 minutos. 1 minuto de cada lado. Primeiro lado fica mais clarinho. Você repete ele. E fica perfeito, tá bom? Em seguida você deixa escorrer no papel ou... No escorredor mesmo. E... Fica pronto pra modelagem. Aí aguarde esfriar. Prepara a cobertura. Cobertura aqui. Eu tô usando chocolate. Fiz um ganachezinho com creme de leite. E... Um bico de colher de manteiga, né? Derrete a banho-maria. Mistura bem. Ele fica bem cremoso, bem brilhante, bem bonito assim. E... Fiz também pra colocar aí embaixo. Eu coloquei... Um ganachezinho com chocolate branco. E paçoca de amendoim. E o menino adora também. Pra ficar um pouquinho crocante. Tá bom? A mesma paçoquinha que eu joguei por cima do... Do chocolate aí. Dessa decoração. Que é o que eu tinha aqui em casa pra apresentar pra vocês. Mas você pode tá fazendo de morango. Pode tá colorindo com a criançada aí. Etc. A textura fica bem bacana. Tá dando pra vocês verem aí. Agora eu vou tá falando os ingredientes pra você que eu usei na massa. 500 gramas de farinha. Dois ovos. Uma pitada de sal. 4 colheres de sopa de açúcar. Uma colher de manteiga. 15 gramas de fermento biológico. E dá ponto com leite. Você pode até colocar na essência de baunilha, canela ou cravo. Só pra poder dar um cheirinho bacana na massa. Um aroma legal. E é isso galera. Espero que vocês tenham gostado da receita. Dá o ponto legal na massa. Guarda na geladeira pra modelar depois. Você vai ter um resultado bem melhor. A massa fica bem mais saborosa. Mais macia. Tá bom? É isso. Obrigado por ter assistido o vídeo. Até a próxima receita. Grande abraço. Dicas do Padre Chef. Gostou? Deixa o joinha. Compartilha com o amigo. E até o próximo vídeo. Valeu!